Música Na alimentação para hemodiálise, é fundamental controlar a ingestão de líquidos e proteínas, e evitar alimentos ricos potássio e sal, como leite, chocolate e salgadinhos, por exemplo, para não se acumular no organismo toxinas, que agravam o funcionamento dos rins. Música Desta forma, a dieta ser orientada por um nutricionista, para que o paciente possa ingerir as quantidades corretas de nutrientes, e se mantenha saudável. Em alguns casos, depois da sessão de hemodiálise, que é um tratamento para filtrar do sangue, e remover as substâncias tóxicas do organismo, o paciente tem náuseas e falta de apetite, devendo comer pequenas quantidades de alimentos, e fazer refeições leves, para repor a energia perdida. Música Os pacientes que fazem hemodiálise podem ingerir carboidratos, como arroz, macarrão, farinhas, bolachas sem sal ou pão, sem limitações caso não esteja a fazer dieta para perder peso. Estes alimentos além de fornecerem energia, possuem pouca ou nenhuma proteína, sódio, potássio e fósforo que só podem ser ingeridos em pequenas quantidades assim, o paciente que faz hemodiálise tem alteração do funcionamento dos rins, é, por isso precisa de. O consumo de proteínas pode ser feito, mas a quantidade que pode ser ingerida em cada refeição dependem do peso, e do funcionamento do rim do paciente, é, por isso, os valores são indicados pelo nutricionista, devendo ser sempre respeitados. Música A principal fonte de proteínas, deve ser de origem animal como carne de frango, peru e clara de ovo, porque é melhor tolerada pelo organismo, e, em alguns casos, pode ser necessário tomar suplementos nutricionais como Insure Plus, Nepro, Promode Protein em Poder, por exemplo, segundo indicação do nutricionista. Música Conheça mais alimentos ricos em proteína. É necessário controlar a ingestão de potássio, que pode ser encontrado na maioria dos legumes, frutas, leite e chocolate, pois o excesso de potássio no sangue leva a problemas do coração, e a fraqueza dos músculos. Música Segue-se uma tabela com os alimentos que devem ser evitados, e aqueles que podem ser consumidos. As frutas secas como nozes, os sucos de fruta concentrados, os caldos para cozinhar, e os substitutos do sal ou sal-leite, também são ricos em potássio, e, por isso, devem ser eliminados da dieta. Música Veja aquelas alimentos que deve evitar, porque são alimentos ricos em potássio, ponto como controlar a quantidade de potássio. Uma parte parte do potássio sai dos alimentos, por isso, pode-se pôr de molho em água, os alimentos duas horas antes de cozinhar, ou comer, ou cozê-los em água fervente. O sódio é ingerido normalmente através dos alimentos ricos em sal, e em quantidades excessivas, pode ficar acumulado no corpo, levando a sensação de sede, corpo inchado e pressão alta, o que é muito prejudicial à saúde do paciente que faz diálise. Um paciente a fazer hemodiálise, normalmente só pode consumir até mil miligramas de sódio diariamente, porém as quantidades exatas, devem ser indicadas pelo nutricionista. Música Como controlar a quantidade de sal? Ler os rótulos dos alimentos, evitando comprar alimentos ricos em sal, como enlatados, congelados, past food, e embutidos, optando por alimentos frescos. Música Outra estratégia é utilizar ervas, sementes, azeite e vinagre para temperar. Conheça dicas, para saber como diminuir o consumo de sal. Música A quantidade de líquidos, que se ingere diariamente varia com a quantidade de urina que o paciente faz. Música No entanto, a quantidade de líquido a beber por dia, não deve ser superior a 800 ml, incluindo água, gelo, suco, gelatina, leite, chá, chimarrão, sorvete, café ou sopa, sendo importante registrar diariamente os líquidos ingeridos. Música Os líquidos se acumulam facilmente no corpo, provocando inchaço porque os rins estão funcionando mal, levando a pressão alta, e a problemas de coração, e o excesso de líquidos no organismo leva a ganho de peso, que não deve ser superior a 2,5 kg entre cada sessão. Música Como controlar a quantidade de líquidos? Usar uma garrafa medida, e beber aquela quantidade durante o dia, se tiver sede colocar um pedacinho de limão na boca, e fazer bochechos com água, mas não dolir. Música Além disso, deve respirar mais pelo nariz, do que pela boca ajuda a não secar tanto a mucosa. Música O nutricionista deverá realizar um cardápio adequado às necessidades do paciente com problemas nos rins, e que está fazendo hemodiálise e indicando os alimentos mais adequados, e as quantidades corretas para cada caso. Música Música